Olá amigos do canal Rester Beer, estou passando aqui para dar um recado muito especial. Nos dias 23 e 24 de setembro, agora no final do mês, vai estar rolando em Belo Horizonte um festival chamado Mix Beer. E por que eu estou convidando você? Porque eu vou estar presente lá. Eu e mais três canais do YouTube, nós estaremos fazendo um talk show sobre youtubers do Brasil. Falando da cena cervejeira no país, o que tem rolado na cultura cervejeira no Brasil. Esse talk show galera que vai estar rolando no evento é muito bacana porque nós estaremos presentes em quatro canais. O Boteco do Ferreira com o Guilherme Ferreira, que é um canal muito bacana, um dos mais antigos da galera. Ele começou alguns meses antes do Rester Beer. E o Ferreira é um cara que tem muita experiência no mercado de cervejeira, viaja bastante e curte alguns eventos muito bacanas no Brasil e no exterior. Então muito legal a presença do Ferreira. Também nós estaremos contando com a presença do Bleed, do Dr. Breja, que é um canal super técnico, tem bastante informação legal, mas não deixa a simplicidade de lado também, como é a premissa do Rester Beer. E o Bleed, além de ser um apaixonado por cerveja, é também sommelier de cerveja. Então vai estar agregando ali com conhecimento. E também estará presente o canal Barba Barriga e Cerveja, com os meus amigos Marcos e Pedro, que são, na verdade, os que estão promovendo essa nossa ida, né, dos outros três canais para o evento. Então já deixa um abraço todo especial aí para o Marcos e para o Pedro, como também para a Márcia, que está sempre lá na produção, nos bastidores do canal. Deixa um abraço para os três aí, que está levando a gente para Belo Horizonte, para fazer esse bate-papo muito bacana no Mix Beer. E é claro, como eu disse, eu também estarei presente lá como Rester Beer, para também estar incrementando esse papo aí, trazendo um pouquinho daquilo que eu pude conhecer nesses anos trabalhando com cerveja no YouTube. E esse evento é muito bacana, porque ele é voltado tanto para aquele entusiasta, né, ou apaixonado por cerveja, quanto também para aquele que já é profissional no mercado cervejeiro, que já trabalha numa cervejaria ou que tem uma micro cervejaria. Então muitas informações muito pontuais estarão sendo passadas nesse evento, você não pode perder. Então o meu convite aqui é para você que é de todo o Brasil e que tem a oportunidade de ir para Belo Horizonte nos dias 23 e 24 de setembro, que vai e participe desse evento. E você também, que é da região de Belo Horizonte ou da cidade de BH, também não pode perder, porque é um evento muito legal. Todas as informações você encontra aqui no endereço do evento, mixbeer.com.br. Também na descrição eu deixo aí todas as informações direitinho. E você não pode deixar de conferir e participar do Mixbeer, que vai estar rolando lá em Belo Horizonte. A gente se encontra lá, tá bom? Abração, pessoal. Até mais.